Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí pra mais um vídeo pra falar um pouquinho sobre uma nova resposta que a Microsoft fez A respeito dos ataques da Sony a fim de impedir a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft O Xbox não deixou barato e as respostas foram incisivas Como inclusive mostra pra gente o site GameVício com a matéria dizendo Microsoft responde todos os questionamentos dos seus concorrentes sobre a aquisição da Activision Blizzard Microsoft deu uma resposta incisiva aos questionamentos da Sony E galera, foi muito bom ver a reação da Microsoft sobre esse tema, tá pessoal? E nós vamos então avaliar trechos desse documento que a Microsoft disponibilizou Pra responder o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Que a gente vai chamar aqui de CAD, tá? Então, esse documento, eu quero aqui agradecer porque eu só tive acesso graças ao meu amigo Caio Tan O Caio mandou pra mim o link pra que eu pudesse ter acesso aos documentos E eu separei alguns trechos desses documentos pra vocês verem exatamente como que a Sony agiu, né? Realmente de forma totalmente desrespeitosa contra essa aquisição Porque a Sony fez algumas alegações mentirosas e escondeu suas verdadeiras intenções Um detalhe importante, galera, que a gente tem pra falar aqui é essa notícia aqui, ó Sony teria feito um acordo com a Capcom para vetar Resident Evil Village no Game Pass E aqui, nós temos a data, ó Como vocês podem ver, o site Combo Infinito foi quem trouxe essa matéria na época E foi um dos poucos que falou sobre o assunto, né? Nós não vimos grande repercussão disso daqui Mas a Sony não tinha ainda o Xbox, o Playstation, né? O Plus dela lá, reformulado e tal E ela queria impedir que jogos, né? Segundo informações, que jogos como Resident Evil Village chegasse ao Xbox Game Pass Isso foi relatado, inclusive, ontem Aqui, como eu trouxe nesse vídeo, ó Vou deixar o link desse vídeo na descrição pra vocês E a Microsoft relatou que sim, isso é fato Aquilo ali que foi noticiado não é mentira É verdade A Microsoft tem o conhecimento Eles não iam falar disso sem provas, tá, pessoal? De que a Sony comprou sim, tá? Parte ali do conteúdo de jogos Pra não chegar no catálogo de serviço do Xbox Game Pass Uma prática lamentável Porque isso não dá nada pra Sony A Sony não ganha nada com isso Ela só enfraquece o seu adversário O que é, na minha opinião, um golpe baixo É algo aceitável pra indústria? Até é, né? Se eles estão fazendo é porque é permitido Não quer dizer que eu acho que isso está certo, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o documento da Microsoft E o ponto de vista dela Será que a Microsoft está certa em tudo que ela colocou nesse documento? E a resposta, como disse o site GameVisto ali Foi incisiva, como eu vou mostrar pra vocês aqui Bom, tá aqui os documentos, galera E vamos começar, então, falando aqui do parágrafo 16 em diante Sem nenhuma surpresa A Sony foi o único terceiro a veicular opinião materialmente diversa das requerentes E dos terceiros quanto à análise concorrencial da operação Em resumo, a Sony alegou o seguinte A franquia Call of Duty da Activision Blizzard não teria rivais E seria essencial para o console Playstation A inclusão de conteúdo da Activision Blizzard no catálogo Game Pass Representaria um ponto de inflexão no mercado Então, esses foram os dois pontos básicos que a Sony levantou Ela disse que Call of Duty seria essencial para o console Playstation Sem Call of Duty, o Playstation não seria o mesmo Então, onde que está aquele papo de exclusividade da Sony? Porque a Sony sempre falou assim Ah, não, a gente faz conteúdo exclusivo Nossos jogos são premium A gente vende por 70 dólares porque são jogos especiais Onde que está esse argumento? Onde está o argumento até mesmo das pessoas que defendem o Playstation De dizerem que os exclusivos é que movimentam a plataforma Agora já foi descoberto que não Parece que Call of Duty é mais importante para a Sony Do que todos os jogos dela que estão no catálogo dela Então, é estranho E me parece ser mais uma estratégia da Sony para derrubar A compra da Activision Blizzard do que um fato Eu acho que a Sony viveria super bem sem Call of Duty no catálogo sim E ela resolveu jogar baixo, mentir Que isso aqui é mentira, ok? A própria Microsoft vai mostrar para a gente aqui Entretanto, a posição da Sony está inteiramente isolada Em relação a respostas públicas dos demais terceiros Esses terceiros que eles citam Foram empresas que foram questionadas pelo órgão CAD Para saberem se está prejudicando de alguma forma Essa concorrência que eles têm com o Xbox Se está sendo prejudicada pela compra da Activision Blizzard Se isso vai prejudicar o consumidor E se vai prejudicar as empresas E a única empresa que está tendo algum contraponto sobre isso é a Sony Bem como em relação às conclusões do CAD Na análise da Microsoft barra Zenimax Não reflete adequadamente as preferências dos consumidores Nem a dinâmica geral do mercado de publicação e distribuição de jogos E é inconsistente com a própria resposta da Sony Como será explicado na seção 3 abaixo A posição isolada da Sony pode ser provavelmente explicada Pelo fato de que a oferta de jogos por assinatura da Microsoft O Xbox Game Pass Foi lançada como uma resposta competitiva da Microsoft Ao insucesso da Xbox na guerra de consoles E a necessidade de ofertar aos jogadores o valor adicional Em relação ao modelo By-to-Play tradicional Desse modo o Game Pass ameaça competir de forma mais efetiva Com o modelo By-to-Play adotado com bastante êxito pela Sony Para quem não sabe esse modelo By-to-Play é pago para jogar Você comprar o jogo ali e tudo mais Esse modelo Segundo a interpretação da Microsoft aqui no documento Como a Microsoft estava num momento onde não se ganhava da Sony Isso é um fato Isso aqui não é Flame War Não é guerra de consoles de fanboy não A guerra de consoles de verdade é uma guerra entre empresas As empresas guerreando para buscar o consumidor Lançando um produto melhor Uma que a outra Lançando um serviço de assinatura Isso é a concorrência A guerra de consoles é a concorrência entre os consoles Para conquistar o consumidor Nesse quesito A Microsoft considera que estava perdendo essa guerra Nunca ganhou essa guerra Porque eles nunca venderam mais que o Playstation Eles nunca tiveram tanto sucesso quanto o Playstation O Playstation é uma das empresas que mais vende consoles no mundo Isso é um fato E também é uma das empresas que tem o maior sucesso na venda de jogos Então a Microsoft para alcançar ou tentar bater de frente com isso Criando uma competitividade justa Ela acabou criando o serviço Xbox Game Pass Para fortalecer essa competição E foi uma forma, uma resposta da Microsoft Ao modelo tradicional de compra de jogos Então agora o serviço de aluguel de jogos é uma outra opção Uma nova opção para o consumidor Que acaba, como eles disseram aqui Ofertar Havia uma necessidade de ofertar aos jogadores Um valor adicional em relação ao modelo buy to play tradicional Ou seja, um valor novo Um modelo novo Que trouxesse através da venda de aluguel de jogos Um melhor custo e benefício para o consumidor A Sony parece que é contra isso Nós já vamos falar sobre isso também Em suma, a Sony apresenta resignação Por ter de concorrer com o serviço por assinatura da Microsoft As manifestações públicas da Sony sobre assinatura de jogos E a resposta da empresa ao ofício da SG São claras A Sony não quer que serviço por assinatura atraente Ameacem sua dominância no mercado de distribuição digital de jogos de console Para quem não sabe Na região de consoles a Sony é número 1 Top 1 É a que mais vende de todas as demais É a que mais vende console É a que mais vende jogos Em outras palavras A Sony se insurge contra a introdução de novos modelos de monetização Capazes de desafiar o seu modelo de negócio Uma prova disso aqui que a Microsoft está falando Como ela não está mentindo Eu vou mostrar para vocês aqui Uma matéria que aconteceu em setembro de 2020 Tá pessoal Sony diz que o modelo do Xbox Game Pass Não faz sentido E que não será copiado Isso aqui foi falado no lançamento do Playstation 5 Quando eles estavam criando a Playstation Plus Collection Não confundam a Playstation Plus Collection Com essa nova Playstation Plus reformulada Tá galera Na verdade a Playstation Plus Collection Era uma forma de chamar compra para o Playstation 5 Tanto que somente usuários do Playstation 5 Tinha acesso a essa Playstation Plus Collection Que na verdade contava com um catálogo de um pouco mais de 20 jogos Ou algo em torno de 20 jogos Que estaria ali fixo para quem era assinante da Playstation Plus Isso inclusive na época Muita gente acabou fazendo alguns esqueminhas ali Para compartilhar com quem tinha Playstation 4 E a Sony baniu muita gente por conta disso Então o Jim Ryan se manifestou na época Contrário a ideia do Game Pass da Microsoft Provando que a Microsoft realmente fala ali No documento Ela diz Olha A Sony não quer que crie-se um serviço que compita com a forma O modelo de venda de jogos tradicional E aí Olha só Ele mostrou o contrário O Game Pass da Microsoft E assegurou que a Sony não irá oferecer um serviço similar Então a Sony não queria lançar essa nova Playstation Plus reformulada A Sony sentiu-se forçada pela competição com a Microsoft Mostrando para a gente que se hoje o consumidor do Playstation tem acesso ao catálogo da Playstation Plus É graças ao Xbox galera Eu venho falando isso no canal e ninguém está ouvindo Muita gente ignora completamente Mas é um fato Muita gente nem acredita Acha que eu estou falando como um fanboy Não Eu estou falando como alguém que está assistindo a indústria Como alguém que está constantemente lendo matérias e tudo mais Foi criado a Playstation Plus a fim de tentar fazer frente ao Xbox Game Pass E tentaram voltar atrás no que eles mesmo tinham dito que não iam fazer Mesmo assim a Playstation Plus não consegue ser tão equivalente ao Xbox Game Pass assim Porque não tem jogos no Day One também Essa é uma das coisas que eu acredito que a Sony inclusive no futuro vai mudar Beleza? Durante a apresentação do Playstation 5 ontem A Sony anunciou uma oferta parecida ao Xbox Game Pass Mas limitada na forma da Playstation Plus Collection Este dará aos assinantes da Plus No Playstation 5 o catálogo de clássicos do Playstation 4 Para serem baixados e jogados quando o usuário quiser Porém diferente do Game Pass Está vendo? Não era um Game Pass nessa época Não era essa nova Plus reformulada Não haverá grandes lançamentos entrando nessa promoção Tampouco títulos do próprio Playstation 5 E aí o próprio Jim Ryan fala aqui Se vocês lerem esses trechos vocês vão ver Que ele fala que ele não quer colocar jogos no lançamento Que ele não quer seguir o modelo do Game Pass Que não é sustentável Nós simplesmente não vemos isso como sustentável Está vendo? Então o Jim Ryan ele sempre se manifestou contra a proposta O modelo do Xbox Game Pass Então quando a Sony vê que ela é obrigada a voltar atrás No que ela mesmo disse que achava que não fazia sentido Ela é obrigada hoje a voltar atrás e lançar Ali um serviço por assinatura como a nova Playstation Plus reformulada É um tapa na cara da Sony ter que se dobrar a concorrência Ter que se dobrar a concorrência Ter que vender jogo mais barato A Sony quer que todo mundo pague caro nos jogos Isso é um fato Isso é um fato Está constatado aqui pela gente há muito tempo A gente vem falando, vem mostrando fatos para vocês Como o Xbox vem se destacando Porque está perdendo Lembra que eu sempre falei aqui no canal? A Microsoft como ela está por baixo Ela sempre vai procurar agradar o consumidor Isso faz bem galera A empresa ficar por baixo faz bem Se a Sony hoje caísse E a Microsoft assumisse a liderança Vocês podem ter certeza que a Sony ia ser muito mais para o consumidor Entendeu? Então vamos continuar aqui com o documento galera Aí vem aqui né O parágrafo terceiro A né Call of Duty não é uma categoria de jogos em si E não é um insumo essencial para distribuidores de jogos de consoles Que foi isso que a Sony falou Olha só A Sony buscou caracterizar o jogo Call of Duty da Activision Blizzard Como uma franquia que se destaca como uma categoria de jogos em si E não é verdade tá galera Call of Duty não é uma categoria de jogo Call of Duty é um gênero de jogo De acordo com a Sony O Call of Duty da Activision é um jogo essencial Um blockbuster Um jogo AAA Que não tem rival É outra mentira Existem vários outros jogos Que concorrem Se são melhores ou piores que Call of Duty Isso não importa Mas que tem concorrência Tem Ele não está sozinho Ele não é um jogo Que é só ele Não existe outro jogo de tiro em primeira pessoa Isso é mentira Isso é mentira da Sony Tá? O argumento da Sony parece assumir Que o mercado de publicação e envolvimento Deveria ser segmentado com base de gênero Tipo mais que o Call of Duty seria um gênero No mercado próprio Ou seja A Sony cai em contradição Ao mesmo tempo que ela diz que existem gêneros de jogos Tipos de jogos Mas ela coloca o Call of Duty como se não tivesse Como se não tivesse nada para concorrer com ele Como se não fosse o único jogo de tiro em primeira pessoa Que existisse no mercado Que não tem como combater isso O que é mentira da Sony Como eu já disse Tal alegação extrema Não tem suporte em qualquer elemento fático Ou análise técnica de definição de mercado Na realidade tal alegação é contrariada Pelas respostas dos demais terceiros oficiados Pela preferência dos jogadores E pela dinâmica do mercado em geral Por fim É inconsistente com a resposta da própria Sony Ela mesmo se contradiz Primeiramente A Sony não apresenta qualquer elemento Para fundamentar a alegação De que Call of Duty seria Um mercado separado De todas as demais categorias de jogos A Sony se limita a comentar A força da marca Call of Duty E a lealdade do engajamento dos fãs Ora Afirmar que Call of Duty tem seguidores leais É uma premissa da qual Não decorre a conclusão De que o jogo é uma categoria de jogos em si O próprio Playstation da Sony, aliás Tem uma base estabelecida de jogadores leais à marca Tal constatação, contudo Não leva à conclusão de que o Playstation Ou qualquer produto de marca com consumidores leais É um mercado separado de todos os outros consoles Extrapolar de tal constatação A conclusão extrema de que Call of Duty É uma categoria de jogos em si É simplesmente justificável Sob qualquer análise quantitativa e qualitativa Galera, o que a Microsoft está dizendo aqui É que não faz o menor sentido Dizer que Call of Duty é uma categoria de jogos Que só existe ele Que se a Microsoft comprar é um monopólio Que é praticamente isso que a Sony está dizendo Olha, se comprar Call of Duty é monopólio Porque não tem outra coisa igual no mercado Isso não é verdade Além disso, eles mesmo mostram aqui Que o Playstation Tem ali uma base estabelecida de jogadores leais à marca Que não abrem mão de jogar no Playstation de forma nenhuma E não é uma base pequena Tem uma fanbase gigante o Playstation Nem por isso quer dizer que só existe o Playstation no mercado Que existem concorrentes ao Playstation Inclusive a Nintendo e a Microsoft ao seu modo São concorrentes do Playstation Então, realmente a Sony não tem argumentação Para dizer que não pode ter um Call of Duty no Xbox Que ele não pode ser do Xbox Porque existem alternativas no mercado Que mostram exatamente o contrário do que a Sony está falando E também mostram que a própria Sony Então é um monopólio Então, se a Sony está dizendo que Call of Duty é um monopólio Por ser um produto único A Sony também vende produtos únicos Quer dizer, então, que a Sony não pode vender Então, seus exclusivos, por exemplo Que são produtos únicos Você não encontra em outra plataforma Os exclusivos Isso não tem nada a ver Não é porque Call of Duty é um título único De uma empresa Que não exista concorrentes ao Call of Duty Não é porque o Playstation lança ali Os seus exclusivos e tal Que não tenha outros jogos Que concorram com esses exclusivos Entendeu? Então, ela meio que cai em contradição aqui Segundo a visão da Microsoft Em segundo lugar E como era de se esperar Tal alegação extrema se provou inconsistente Com os resultados de instrução E não reflete adequadamente O funcionamento do mercado E desenvolvimento de publicação de jogos Como efeito Call of Duty tem diversos rivais Como corroborado Pelas empresas consultadas pela SG E aí restringiram o acesso A gente não tem como ler esse trecho Beleza? Mas Call of Duty tem sim Alguns rivais aí Ai, aliados Mas não é um rival à altura Isso não importa O importante é Ele não é o único jogo de tiro Em primeira pessoa do mercado Beleza? Basicamente é isso Aqui na parte 32, galera As requerentes estimam ainda Que Call of Duty representa apenas Aí mostrou aqui Aqui tá falando da porcentagem de vendas Dos jogos da Activision Blizzard Dentro da Sony Tá, pessoal? Então Call of Duty representa Acesso Apenas, né? No caso Uma porcentagem pequena Ou mediana Das vendas digitais da Sony No mundo todo Considerando tanto vendas de jogos In-game por chase Em outras palavras A Sony faz A radical alegação De que a única franquia de jogos Que corresponde Conservadoramente A apenas X% Do gasto Dos seus consumidores E Outra porcentagem aqui De suas vendas digitais globais É essencial Para a sua existência Como distribuidor Viável De jogos digitais Contudo A baixa proporção De receita E gastos dos consumidores Retratada acima Encontra-se Significativamente Abaixo do patamar De Call of Duty Que o Call of Duty Poderia ser considerado Um insumo capaz De impactar Competitividade Justamente Ex-usante Do Playstation Então O que que tá dizendo Aqui a Microsoft? Que essas porcentagens Que eles mostraram Aqui no documento Que não pode ser mostrado Pra gente, tá? Só pode ser mostrado Lá pro órgão Né? O CAD É o seguinte Essa porcentagem É baixa demais Né? É uma porcentagem Pequena Do ganho Da Sony Com o produto Da Activision Blizzard Cês tão entendendo? Então assim Quando ela diz Que é um produto Essencial Que Call of Duty É essencial Que os jogos Da Activision É essencial Pra plataforma dela Que sem eles Ela não vai viver Porque Vai prejudicar muito Porque a porcentagem De gente Consumindo o produto É muito grande Os números Estão dizendo O contrário Que sim A Call of Duty Vende bastante Na plataforma Da Sony Porém Eles são Uma pequena fatia Do montante De grana Que a Sony ganha Em relação A outros jogos Inclusive delas E de terceiros Entenderam? E aqui mostra Pra gente Os resultados financeiros Consolidados Da Sony Informa que O Playstation Store Gerou um total De 12.7 bilhões De dólares Em venda Em 2021 Né? E uma porcentagem Pequena desse valor Né? Ou uma porcentagem Que não deve ser O suficiente Pra considerar Que as vendas Do COD Prejudicariam Tanto assim O Playstation Então a Sony Estaria segundo Informações da Microsoft Que mentindo Beleza? Nós temos aqui então Mais uma parte Segundo tal argumento Radical Que evidentemente Não se sustenta Tornar-se ainda Mais frágil Torna-se ainda mais frágil Quando se considera Que apenas dois títulos Da Activision Figura entre os 20 jogos de consoles Mais vendidos Em 2021 A lista abrange Uma série de títulos De outras franquias Populares detidas Por publicadores rivais Como FIFA Da Electronic Arts GTA Assassin's Creed Far Cry Resident Evil Village E Minecraft Valendo destacar Que o último Também está disponível Nos consoles Playstation e Nintendo E é interessante Observar Que a lista Dos títulos Mais vendidos Também inclui Conteúdo exclusivo De outros consoles Como Mario Kart Super Mario Animal Crossing Pokémon Super Smash Bros Super Smash Bros Excluído Exclusivos para Nintendo E Spider-Man Exclusivo para Playstation Em outras palavras Call of Duty É apenas um jogo Em meio a uma ampla gama De jogos bestsellers Muitos dos quais Sequer Estão disponíveis No Xbox Sem razão De estratégia De exclusividade Adotada por concorrentes Da Microsoft Então vocês estão entendendo Galera Que tipo assim Os jogos da Activision Figuraram entre os 20 jogos De consoles Mais vendidos Em 2021 Ou seja Os jogos Das outras Outros jogos Estão ainda melhores Posicionados Como jogos mais vendidos Vendem mais do que Call of Duty Então a Sony Alegar Que Call of Duty É tão essencial Assim Era para O Call of Duty Estar em primeiro lugar Em todas as listas Como o jogo mais vendido Do século E não é Não é o jogo mais vendido De 2021 E não é o jogo mais vendido De todos os anos Entenderam? Ele é apenas Um dos jogos mais vendidos Ou seja Quando ela diz Que não há concorrência Ela já é desmentida aqui O próprio ranking De jogos mais vendidos Desmentem a Sony A respeito disso Entendeu? Ademais Cumpre notar Que não importa O quão bem sucedido Tenha sido os lançamentos Passados de uma franquia Seu sucesso futuro Simplesmente não é garantido Este pode ser o caso De Call of Duty Assim como qualquer Outra franquia popular E aí Entra outro argumento Bem fundamentado Aqui da Microsoft Realmente Não quer dizer Que porque a franquia Call of Duty É um sucesso hoje Que amanhã Na mão da Microsoft Ela continuará Sendo um sucesso Sabe? Não é garantido isso Né? Então Pode ser que a Microsoft Compre E o Call of Duty A partir de então Fracasse Pode acontecer Entendeu? Ou se não fracassar Talvez venda menos Né? A gente não sabe Isso pode acontecer É difícil acontecer É difícil Mas pode Então quando a Sony Coloca como é garantido Que Call of Duty Vai vender e tudo mais É outro ponto Que está sendo desmentido Pela Microsoft Com razão Concordo com a Microsoft Terceiro A própria Sony Se contradiz Admitindo que Call of Duty Não é essencial De fato A Sony alegou Que o Game Pass Tem crescido rapidamente Porque desde 2017 A Microsoft Adquiriu vários estúdios De terceiros E adicionou Seu conteúdo Ao Xbox Game Pass E acrescentou Que as assinaturas Do Game Pass Estão crescendo rapidamente Mesmo sem conteúdo Essencial Triple A Né? De terceiros Ou seja Ela acabou se contradizendo Aqui né? Ao mesmo tempo Que ela disse Que como a Microsoft Comprou A Bethesda Colocou jogos ali E cresceu mais né? E aí depois Fala que o Game Pass Vem crescendo Mesmo Sem Triple A E sem conteúdo Essencial Né? Então ela se contradiz Nesse ponto Com efeito Ainda que Até o momento Nenhum dos títulos Da Activision Blizzard Tenha sido incluído No Game Pass O serviço conseguiu Atrair e engajar Milhões de jogadores Como apontado Pela própria Sony E se o Game Pass Se mostrou Bem sucedido Sem disponibilizar Esse tipo de jogo Logicamente Tal conteúdo Não pode ser considerado Essencial Para quem Para que um canal De distribuição de jogos Seja competitivo Né? Então o que a Microsoft Está falando É verdade Né? Se o Game Pass Sem conteúdo Da Activision Blizzard Está tendo sucesso Isso significa Que a Sony Também consegue Fazer o serviço dela Ser tão competitivo Quanto Né? Basta ter estratégia Estratégia essa Que a Sony Não se importou Em 2017 A Microsoft Fez o Xbox Game Pass A Sony Não quis fazer O Game Pass Dela Entendeu? A Sony Ficou acomodada Ficou esperando ver O sucesso da Microsoft Agora que está dando certo Ela está achando ruim Ela não tem esse direito Né galera? O mesmo pode ser dito Da plataforma de consoles Da Nintendo E da loja para PC Da Epic Games Que se destacaram A despeito De não disponibilizarem Jogos da franquia Call of Duty Então quer dizer Mesmo lojas do PC Né? Ou da Nintendo Sem Call of Duty Conseguem se destacar Conseguem ter o seu lucro Então não é O Call of Duty Tão importante A ponto de barrar A Sony De ter um crescimento Como ela diz não Então ela está Mentindo Beleza? As razões acimas Indicam Que a Sony Está apreensiva Com o aumento Da concorrência No mérito que a operação Acarreta Ao invés de preocupada Com qualquer efeito Anticompetitivo Que simplesmente não existe Então ela está mais Com medo da concorrência Do que propriamente Né? Porque vai ser algo Que vai prejudicá-la Tá pessoal? Algo que realmente Vai fazer com que Ela não compita mais Com a Microsoft Não é esse o fato Ela apenas quer Que o Xbox Não tenha mais conteúdo Na sua plataforma Para oferecer Porque ela sabe Que isso vai gerar Uma concorrência com ela Ela vai ter que lutar Ela não vai poder ficar Acomodada De bracinho cruzado Lançando o jogo Ao preço que ela quiser Ela vai ter que fazer Serviço Vai ter que colocar jogo No day one No serviço dela Se ela quiser Bater de frente E ela não quer fazer isso Porque ela não quer Abrir mão dos grandes lucros Que ela tem Com os jogos Que ela já vende Tá? A inclusão de conteúdo Aqui ó No 3B aqui A inclusão de conteúdo Da Activision Blizzard No Game Pass Não prejudica a capacidade De concorrer Dos demais consoles E sim Aumenta a concorrência Na indústria de jogos Para o descontentamento Da Sony Concorrência Essa galera Que não é uma concorrência Desleal É uma concorrência Natural As empresas vão criando Vão inovando Né? Vão ganhando dinheiro Vão bolando estratégias Para chamar A grana Certo? E cabe as demais Seguirem o rumo Viu que Opa Fez Tá dando certo Vamos ver se a gente Faz algo parecido Vamos também tentar Ou vamos criar Uma coisa nova Para atrair os consumidores Já que a gente Tá perdendo consumidores Para essa concorrência Isso no final das contas Quem ganha é o consumidor Cara Então essa compra Da Activision Blizzard Não vai prejudicar Pelo contrário Vai gerar mais Competitividade Entre as empresas E o fã de Playstation Inclusive Pode ser beneficiado Com isso Porque aí a Sony Vai ter que fazer Alguma coisa Para agradar esse fã Para agradar esse público De Playstation Para continuar Batendo de frente Com o Xbox Como mencionado A Sony alega Que uma das razões Pelas quais O Xbox Que me pese A Microsoft Cresceu tão rapidamente É porque Desde 2017 A Microsoft Adquiriu vários Estúdios e terceiro O que teria conferido A Microsoft Maior Massa de conteúdo A Sony alega Então que a adição De jogos da Activision A esse conteúdo Representaria Um ponto de inflexão A preocupação Hipotética da Sony Parece ser que Como o conteúdo Da Activision Blizzard A Microsoft Conquistaria Uma liderança Inalcançável Em serviços Assinaturas Tal preocupação É enfudada Pelas cinco razões Listadas abaixo Olha só A Microsoft Listou cinco razões Pelas quais A Sony está Completamente errada Sobre a Microsoft Se tornar inalcançável Só por causa Da compra Da Activision Blizzard Primeiramente Se vai ser um COD Vai ser um COD Novo Ou se é um COD Antigo Vai continuar Saindo A Microsoft Tem a intenção De continuar lançando Obviamente Isso vai depender Da aceitação Da Sony Se a Microsoft Quiser lançar O COD Lá E a Sony Não aceitar Problema da Sony Só que tem um detalhe Galera Vocês acham Que a Sony Vai querer colocar Conteúdo da concorrente Dentro da plataforma Dela? Não Ela quer ganhar Sozinha Ela quer lucrar Sozinha Ela prefere Talvez abrir mão Do lucro Que o COD Pode dar pra ela Do que aceitar Que o COD Do Xbox Seja o conteúdo Ou um dos conteúdos Mais vendidos Na sua plataforma Eu entendo a Sony Não querer fortalecer O concorrente Mas meu querido É assim que a banda Toca É assim que funciona Cabe a Sony Agora Também Começar a colocar Jogos Que criar ali Sei lá Como por exemplo Ela comprou a Bungie Continua lançando Jogos no Xbox Acabou Lindo Tá perfeito Ela compra Algumas empresas E continua lançando Jogos dessas empresas Que já eram Multiplataforma Continua lançando Multiplataforma Assim ela também Ganha lá no Xbox Quando ela lançar O conteúdo O problema da Sony Galera É que ela é focada Em exclusividade Ela quer tudo Ela quer restringir Os outros de jogarem Sabe Em outras plataformas Então A Microsoft Tá quebrando isso A Microsoft Tá falando Ó Eu não me importo De deixar meu conteúdo Na sua plataforma Entendeu Então Esse é mais um argumento Que a Microsoft Não tá querendo Monopolizar nada Ela tá querendo Só comprar a empresa dela E viver dos lucros dela Só isso Nesse sentido Os jogadores Continuarão a ter acesso Ao conteúdo Do Activision Blizzard Incluindo Call of Duty Por meio de canais Boy to Play Tradicionais Como o console Playstation Tal fato Reduz os incentivos Dos jogadores De migrarem Para o Game Pass Visto que poderão Continuar assinantes Do serviço de preferência Inclusive Playstation Plus Da Sony Além disso Facilmente comprar Uma cópia de Call of Duty Então A Microsoft Tá dizendo aqui Que além dela permitir Que o jogo vá Para o Playstation Continue no mercado Do Playstation Continue na PSN Eles ainda querem Colocar no serviço Da Plus Eles ainda querem Continuar sustentando A Plus Com os jogos Desde que claro Seja feito um acordo Entre as duas empresas Ali E a Microsoft Tire algum lucro disso Ela quer continuar Oferecendo Call of Duty E outros jogos Da Activision Blizzard Na Playstation Plus De boa Eles não se importam Em fazer isso Então O argumento Mais uma vez Cai por terra De que a Microsoft Tá querendo Enfraquecer a concorrência Pelo contrário A Microsoft Quer ganhar mais dinheiro Mas quer que os gamers Continuem jogando Isso não vai prejudicar O consumidor E não vai prejudicar A Sony Já que O cara vai poder escolher O jogador vai poder escolher Onde ele quer jogar Porque vai ter o jogo Nas duas plataformas Beleza? Segundo Como informado No formulário de notificação E confirmado Pelo teste de mercado Os jogadores Vêm serviço por assinatura Como uma das várias maneiras Pelas quais Se pode pagar por jogos Isso foi confirmado Pela própria Sony E aí a Sony Diz o seguinte A CIE acredita Que os serviços De assinatura Competem com jogos Adquiridos Por uma taxa única Os jogos São substancialmente Os mesmos Não importando Se o consumidor Realizou um pagamento único Ou se acessou Os títulos Por meio de um serviço De assinatura Então a própria Sony Está admitindo Que é só mais uma forma De vender jogos Como qualquer outra Não vai atrapalhar Em absolutamente nada A declaração da Sony Revela absoluta falta De lógica Na alegação De que a adição Dos jogos da Activision A esse conteúdo Representaria Um ponto de inflexão Se serviço por assinatura Concorre com o modelo Buy to Play Como conhecido Como reconhecido Pela própria Sony E o conteúdo Da Activision Continuará a ser distribuído Pelo canal Buy to Play Ou seja Continuará sendo vendido Na Sony Segue-se Que os jogadores Podem simplesmente Continuar a escolher Entre o modelo De pagamento Que preferem acessar O conteúdo da Activision Terceiro A insinuação da Sony Que o Game Pass Poderia conquistar Liderança inalcançável No espaço de serviço Por assinatura Não só É inconsistente Com a definição De mercado Que a própria Sony Defendeu Como mencionado No parágrafo 42 acima Como também ignora A característica Dinâmica Desses serviços A presença Relevante Da própria Sony Nesse espaço De fato O serviço Por assinatura Representa uma estratégia Recente De monetização Por mais que o Game Pass Tenha sido pioneiro Trata-se de um espaço Dinâmico Com novos serviços E conteúdos Emergindo Já havendo uma série Incubentes E serviços E modelos De pagamentos Similares Em diferentes Faixas de preço Então Apesar do Xbox Game Pass Ser o primeiro serviço Né Por assinatura Com este modelo Né Aí que vem Lembra que eu trouxe Um vídeo aqui Uma vez Explicando Né Pra um hater Aqui do canal Pra galera Ó Vocês estão falando Aí que a Playstation Now Existia antes Né Que a Playstation Plus Existia antes Que o Game Pass E que o Game Pass É inspirado Nesse modelo De serviço Não é não O modelo Game Pass Ele foi inspirado Na Netflix E a Netflix Como eu já expliquei Em vídeos aqui no canal Quem criou A filosofia Netflix De vender jogos Online Foi a Microsoft Foi a Microsoft Que colocou a Netflix No mercado De filmes Por streaming De filmes Entenderam Então A Microsoft Teve a ideia De trazer Um modelo Game Pass De uma forma Que nenhuma outra Empresa de games Faz Então a ideia Original É da Microsoft Agora Você pode falar assim O primeiro serviço Por assinatura Foi do Playstation Talvez tenha sido De fato Né Nós temos lá A Playstation Now A Playstation Plus Lá Saiu primeiro Do que os Games With Gold Aquela Playstation Plus Antiga Né Mas essa nova Playstation Plus Ela tenta imitar O formato Do Xbox Ainda não está Mas é um serviço Que tenta competir Com o Game Pass A Sony Com o passar do tempo Vai acabar Tendo que ceder E começar a lançar Jogos no lançamento No serviço dela Para valorizar A quantidade De assinaturas Feitas ali Compensar Manter esse serviço Até porque Um serviço Não se sustenta Se ele não tiver Uma quantidade De jogos Entrando no catálogo Uma rotatividade Se não tiver Rotatividade Galera Serviço por assinatura Não funciona Por isso que a Microsoft Está sempre colocando Jogo Sempre colocando Jogo Ai aliados Mas só está entrando Jogo de nicho Isso e aquilo Não importa Está sempre colocando Jogo que precisa De rotatividade E também precisa De jogo de qualidade Então a Microsoft O quanto antes Precisa colocar Jogo de qualidade No serviço Por isso a Microsoft Quer fechar com Activision Blizzard Para lançar os jogos Dela no Game Pass Para fazer com que Tenha essa Rotação de jogos O tempo todo Entendeu? Então A Sony vai Precisar ir por esse caminho E vocês acham Que a Sony quer Colocar os exclusivos Dela no Day One No serviço Ela não quer Ela vai ser obrigada Porque se não O que acontece A galera que está assinando Hoje Não vai ter conteúdo Novo para jogar Porque vai jogando O que tem no catálogo Daqui a pouco acabou E aí O cara vai continuar assinando Não vai Ele vai parar a assinatura Até ter algo Que compensa Para ele assinar novamente Entenderam? Então O serviço pioneiro Galera Quem criou A ideia De vender Com esse modelo De negócio Game Pass Foi de fato A Microsoft Beleza? Só para deixar Aqui destacado Para vocês A Sony já oferece O serviço Por assinatura O Playstation Plus Que a empresa Tem sido capaz De escalar A partir de sua Base existente De usuários Do tamanho Da plataforma Do Playstation E do conteúdo Exclusivo De fato Conforme mencionado No 114 Do formulário De notificação A Sony superou A Microsoft Em termos de vendas De consoles E base instalada Tendo vendido Mais do que o dobro Do Xbox Na última geração Isso é um fato Tem gente falando Que a Microsoft Está se vitimizando Em cima disso Não, isso é um fato A Microsoft Vende mais Ah, mas ela não fala Números A gente sabe Os números Da Microsoft Cara Tá aí os números Que são especulados O tempo todo Com base Em cálculos E tudo mais Feito por especialistas Muitas vezes Que mostra pra gente Que a Microsoft Vendeu algo em torno De 60 milhões De Xbox One Cara Que é metade Né Então E na verdade O O Playstation Vendeu 117 milhões De Playstation 4 Se você juntar Playstation 4 Playstation 3 É Playstation 5 E tudo mais Se você colocar Toda a história Do Playstation Versus toda a história Do Xbox O Playstation Vendeu muito mais Que o Xbox É um fato Então o Playstation Tá com medo do que? É isso que a Microsoft Tá questionando Não é que a Microsoft Tá se vitimizando Ela tá colocando um ponto Ela tá com medo do que? Se eles sempre venderam Mais do que a gente Sempre venderam muito mais Console que a gente O que a Sony Deixa de mencionar Quando insinua Que o Xbox MPS Poderia alcançar Liderança Não alcançável Em serviço Por assinatura Que aliás Sofre em rivalidade Do modelo By-to-play Tradicional É sua própria Posição de liderança Na distribuição Digital de jogos Para console A Sony É de fato A maior distribuidora Digital de jogos De consoles No Brasil E no mundo Considerando Tanto o segmento Mais amplo De distribuição Quanto o segmento Hipotético Mais restrito De serviço Por assinatura Para múltiplos jogos De console Como demonstram A tabela Abaixo Agora vem interessante Aqui galera A parte interessante A Sony Ela vende muito mais Que a Microsoft Ela é líder de mercado Ela não tem o porquê Estar chorando Ela tinha Era que correr atrás Para não perder Essa liderança E é isso que ela não quer Ela quer ficar acomodadinha Ganhando dinheiro de boa E aí quando vem Uma concorrente ameaça Faz ela se mexer Ela se incomoda Isso é natural Mas não quer dizer Que por isso A Microsoft Não tenha que adquirir Estúdios e tudo mais Entendeu? Tabela 2 A distribuição digital De jogos Para console Global Olha aí Tem um número aqui Mas aqui mostra a porcentagem A Sony Vende 50 Barra 60% Né? A mais E aqui está mostrando As receitas Quanto que entra em valor Olha aí O Xbox Vende entre 30 e 40% Do mercado A Nintendo Vende 10 Barra 20% Traço 20% Né? A EA 10% Square Enix 10% De 0 a 10% Entenderam? Total de mercado Né? A O total de 100% Do mercado A Sony Vende 60% 60% Dos jogos Vendidos No mercado É a Sony 2020 e 2021 A concorrente Tanto no cenário Tal crítica subjetiva Para o consumidor Então os órgãos Regulatórios Tem que levar isso Em consideração É bom para o consumidor Ter algo acessível No mercado Né? E a Sony Tem medo Porque ela vê Que ela vai perder Com isso Porque ela não quer Oferecer algo assim Então se ela quer Competir com o Xbox É só ela entrar no jogo Ah beleza Vocês vão lançar Coisa com custo-benefício Bacana A gente também Vai lançar coisa Com custo-benefício Bacana É só ela aderir A A A essa guerra De consoles Essa competitividade Entre as empresas Com a Microsoft Afastando-se De uma estratégia De negócios Device-centric Né? Ou seja Onde o dispositivo É o centro Né? Onde o Xbox Seja o centro A Microsoft Está querendo ir mais Para vários dispositivos Diferentes E a Sony Quer ficar no modelo Tradicional de vender jogo Somente No 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 Playstation No sentido de que Os jogadores devem Comprar PCs Ou consoles caros Para terem acesso A jogos de melhor qualidade Em direção A estratégia mais centrada É no Gamer-centric É Que permite Tirar os jogadores Jogarem Os jogos Que quiserem Onde quiserem Com o dispositivo Que quiserem Então a Sony Está se sentindo ameaçada Porque ela só quer vender jogo No Playstation Enquanto a Microsoft Coloca os jogadores Como centro E vende Onde os jogadores Quiserem comprar Você quer comprar os jogos Da Microsoft No Playstation Vai ter código Lá no Playstation Para você jogar Você quer jogar no celular Tem lá o O Game Pass Ultimate Que oferece o xCloud Para você jogar também No celular No PC No próprio Xbox Entenderam? Então você é o centro Você escolhe onde Você quer jogar Enquanto a Sony A Sony ainda quer insistir Nesse modelo tradicional De fazer você escolher Um Playstation Ao invés de escolher um jogo Ao invés de você poder jogar O jogo livremente Você fica preso A uma plataforma A Microsoft Está com uma visão nova E a Sony Não quer acompanhar A Sony está começando A mudar essa visão Lançando jogos no PC Mas tudo isso Graças ao que o Xbox Tem feito Se não tivesse concorrência Com o Xbox Os jogos da Sony Jamais chegariam Ao PC Isso é um fato também De fato Em entrevista Com o website Game Industries Jim Ryan CEO da Sony Revelou a estratégia Da companhia De não incluir Novos títulos Do Playstation No dia de lançamento De jogos O que claramente Expõe a resistência A um modelo De negócio Que ameaça A estratégia Device Centric Até então Adotada pela Sony A Sony poderia Alavancar ainda mais A alta qualidade De seus jogos First Party Disponibilizando-os No Playstation Plus No dia de lançamento Estratégia essa Que poderia rapidamente Acelerar o crescimento Da base de usuários De serviço Em resposta A pressão competitiva Do Game Pass Ou qualquer outro serviço E que a Sony Atualmente Não adota Mesmo com relação Ao novo E atualizado Playstation Plus Tal movimento Por parte da Sony Poderia deixar O Playstation Plus Ainda mais atraente De modo a rivalizar Frente às eventuais Estratégias Distribuidores De jogos rivais Em benefício Dos jogadores Ou seja Lembra que eu tenho Falado aqui Tudo que a Microsoft Está falando aqui Galera Eu já falo Há anos no canal A Sony Tem que se adequar Sabe o que a galera fala A galera fala assim Ah o cara quer ensinar A Sony Né Ou Xbox A fazer negócio Não cara Aqui é a visão De um leigo Obviamente Mas a gente tem Como consumidor Eu vejo como o consumidor Gosta de consumir jogos E se a empresa olhar Como o consumidor Gosta de consumir jogos Ela consegue vender melhor Para esse consumidor Então por isso Que eu tenho falado Gente Passou da hora De ter um Playstation No Brasil Porque o consumidor Quer um Playstation No Brasil Por mais que muitos Fiquem fazendo guerrinha De console Falando Ah não Quem quer serviço Serviço é coisa de mendigo Está aí Lançou o serviço Playstation Reformulado Está todo mundo assinando E falando que é melhor Que o Game Pass Isso prova Que eu sempre estive certo Em falar Gente A Sony está acomodada Se ela não reagir A Microsoft Vai para cima E a Microsoft Tem poder Ela pode não ter o mercado Que a Sony tem Pode conquistar isso um dia Mas a Sony Não pode achar Que está ganho A partida E que acabou o jogo Continua meu querido Se eu sou a Sony Aí eu sempre falei Isso aqui Falaram que eu estava Ensinando a Sony A trabalhar Mas se eu sou a Sony Eu faria isso aqui Que a Microsoft Está falando Ah você quer vender Mais serviço Então meu querido Começa a colocar jogos No Day One Ó Aquele jogo Stray Que entrou aí No Playstation Plus Que não é da Sony Mas ele está como Exclusivo temporário da Sony Me fez assinar Recentemente A Playstation Plus Hoje eu sou assinante Playstation Plus Por causa desse jogo Porque eu queria jogar Esse jogo Assinei um mês Se mês que vem Tiver mais conteúdo legal Para eu jogar lá Eu vou continuar assinando Se não Eu paro minha assinatura Por aqui Jogo o que tem que jogar Ali nesse mês E acabou Entendeu Então até eu comprei A assinatura da Plus Por causa de um jogo No lançamento Então a Sony Tem que entender Que é importante Fazer isso Ah não Mas vai perder venda Cara Quem quer comprar jogo Vai comprar jogo Isso é apenas Uma opção A Sony está oferecendo Uma opção Para o consumidor O consumidor Que não quer assinar Serviço Ele compra jogo Ah aliados Mas é óbvio Que as pessoas Vão preferir Assinar O serviço Ué Mas eles não falaram Que são ricos Milionários E que Preferem comprar Os jogos Não sempre foi assim Não Porque você vê Essa coisa de mendigo A gente prefere Comprar os nossos jogos Então eles vão Continuar comprando Fica tranquila Sony Seu público Está falando aí Na internet O tempo todo Que é topzeira Que investe Que é rico Que sustenta a indústria Fica tranquilo Vai dar tudo certo Você está salva Você está salva Confia Bom Em quarto lugar Galera Eles não puderam revelar Aqui um acesso restrito Em quinto lugar Considerando a existência De forte concorrência E um montante De canais rivais De distribuição de jogos Incluindo loja De consoles E serviços Por assinatura Tem acesso A uma ampla gama De títulos Além dos jogos Activision Blizzard Incluindo conteúdo Exclusivo Não disponível Para consumidores Da Microsoft Né Quer dizer O engraçado É isso aí Né A Sony Ela pode lançar Conteúdos exclusivos De boa A Microsoft Não pode Né Mas Mesmo A Microsoft Não podendo Ela está revelando Para a gente Que tem vários Várias formas De você vender jogo Que está acontecendo Aí Né E tem jogo Que inclusive É exclusivo De outras plataformas E você não vê A Microsoft Chorando por causa disso Por exemplo 16 de maio de 2022 A Sony anunciou Os principais títulos Que viriam a ser Disponibilizados Na nova Playstation Plus Além de vários Títulos exclusivos Populares da Sony Como Ghost of Tsushima Death Stranding Demon's Souls A Sony anunciou O catálogo Incluiria A Ubisoft Plus Classic Uma seleção Curadora de jogos E tal Ou seja Além de a Sony Oferecer no serviço dela Conteúdo exclusivo Que só a Sony tem Quer dizer A Microsoft Não pode ter Conteúdo exclusivo Né O COD Não pode ser exclusivo Tal jogo Não pode ser exclusivo Vai prejudicar a Sony Mas a Sony Pode ter Os jogos dela Exclusivos No catálogo dela Pode comprar A exclusividade Do Stray Como eu acabei De citar Para vocês Aí A Sony Pode ter Conteúdo exclusivo A Microsoft Não Né Então E de certa forma É uma forma Que a Sony Escolheu de concorrer Com a Microsoft E a Microsoft Não está reclamando disso Ela só está pontuando Só está mostrando Esse outro lado Que inclusive Tem a parceria Com a Ubisoft Plus Classics O lançamento Do novo Playstation Plus Percebido pela indústria Como um rival Do Xbox MPS Reflete A intensa rivalidade Do setor De distribuição de jogos A oferta Do catálogo De jogos Populares E mais vendidos Da Ubisoft No Playstation Plus Reforça tal rivalidade E também enfatiza A diversidade De jogos Third party De alta qualidade Disponíveis Para provedores De serviços Por assinatura Portanto Sob qualquer perspectiva Que se analise A conclusão é a mesma A inclusão de conteúdo Da Activision Blizzard No Game Pass Não prejudica A capacidade De outros players De competir No mercado De distribuição Digital de jogos Ao contrário Aumenta a concorrência Da indústria de jogos Fornecendo conteúdo Desejado De alta qualidade A custos imediatos Inferiores Essa é a razão Principal Que motiva Os comentários Da Sony Acerca da operação Então É isso Basicamente O que a Microsoft Está falando É um fato A Sony Não quer vender Jogo mais barato Ela quer ficar Ganhando 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 Só lucrando Em cima Dos jogos Dela Então Ela não quer Que a Microsoft Que oferece Um conteúdo Mais assistível Para o consumidor Cresça Essa que é a verdade Esse que é o ponto Então Falar que Ah É porque o Game Pass Ninguém vai conseguir Bater É porque ninguém Vai conseguir Sem Call of Duty Vencer na vida Vamos todos fracassar Isso é tudo chororô Da Sony Tentando diminuir Tentando matar Essa aquisição Da Microsoft As preocupações Implistas da Sony Sobre exclusividade De conteúdo Da Activision Blizzard São injustificadas E os incentivos Da Microsoft São no sentido De continuar Disponibilizando Jogos da Activision Blizzard Em consoles rivais Né Então A Microsoft Quer continuar E a Microsoft A Sony Não tem do que reclamar Se a Microsoft Quer continuar Lançando conteúdo lá Beleza Ao fazer o argumento De que o Call of Duty Não possui rivais E é um título essencial A Sony Parece estar preocupada Com acesso A futura franquia E a conteúdo Da Activision Blizzard A Microsoft Reafirma Então aqui Provavelmente A Microsoft Está reafirmando Que vai continuar Lançando o jogo lá Inclusive os novos Tá pessoal Só que ela deixou Restrito Para que Não seja algo público De qualquer forma Cumpra observar Que o recurso De arranjos Exclusivos Tem sido A cerne Da estratégia Da Sony Para fortalecer Sua presença Na indústria De jogos Dentro dos exclusivos Da Sony É possível listar Os títulos Como The Last of Us Ghost of Tsushima God of War Spider-Man Demon's Souls E a versão remasterizada De Final Fantasy 7 Como explicado No formulário De notificação Vídeo 205 Dados de terceiro Sugerem que em 2021 Os títulos De console exclusivo Representaram Cerca de X Das vendas Aí uma porcentagem Das vendas Globais Da Sony No Playstation Acerca de Uma outra venda Total de conteúdo Em lojas digitais Do Playstation De 2018 A 2021 Os títulos exclusivos Representaram X valor Das vendas De jogos E X valor Do total Do conteúdo De jogos No Playstation Por outro lado Dados correspondentes Da Microsoft Em 2021 Foram somente Foram somente Aí não concluiu Aqui Acho que eu não Peguei essa parte Aqui Né 58 Não, tá certo Foram somente Ah sim Foram somente Eu coloquei aqui embaixo Galera Coloquei aqui embaixo De fato A própria Sony Reconheceu Que não distribuiu Títulos Force Party Fora do ecossistema Playstation Aqui tem uma coisa Importante galera Quem briga Para deixar conteúdo Exclusivo Não é o Xbox É a Sony É a Microsoft A Microsoft Sempre quis ser Mais multiplataforma A Sony É quem gosta De exclusividade Então Ela não pode Reclamar Da Microsoft Ela não pode Questionar Que a Microsoft Quer continuar Os jogos Da Activision Blizzard Multi Né Então a Sony Não tem do que reclamar Quem tem Quem teria que reclamar É o Xbox Que tudo que a Sony Faz é exclusividade Para fazer seu console Vender mais E não tem nada A Microsoft Está de boa Quanto a isso É a Sony Que está reclamando Da compra De fato A própria Sony Reconheceu Que não distribui Títulos Force Party Fora do ecossistema Do Playstation A CIE Não distribuiu Seus jogos A palavra deles A CIE Não distribui Seus jogos Próprios Por meio De serviços De assinatura De terceiros A maioria Dos jogos A CIE São envolvidos Para Playstation E distribuídos Por meio Do Playstation Store Em muitos casos Através de serviços De assinatura Playstation Plus Aí vem aqui Além de possuir Conteúdo Force Party Exclusivo A Sony Também celebrou Acordos com Publicadores Third Party Para garantir Outras formas De exclusividade Com relação A certos jogos Como exclusividade De marketing Ou direito de exclusividade Com relação A conteúdo Para download Os dados Nielsen Cobrem apenas O período De 2019 A fevereiro De 2021 Tudo que foi citado Aí Beleza? Então galera Basicamente É isso Que eu tinha Para trazer para vocês O vídeo ficou Gigante Como vocês viram Mas foi uma análise Completinha De trecho Do documento O documento É maior Do que isso Tem muito mais Informação Mas aqui Já deu para a gente Entender Tudo que está Acontecendo Galera A Sony Só não quer Porque não quer Mesmo Concorrência Porque prejudicar A Activision Não vai E eu acho Que em breve Sai a resposta Dos órgãos Regulatórios A respeito Disso E com certeza A Microsoft Vai conseguir Fechar a aquisição Porque esses argumentos Que ela apresentou Ali São irrefutáveis Não tem como A Sony impedir A compra Da Activision Blizzard Na minha visão Na minha opinião Pode ser que eu esteja errado Vamos ver O tempo vai mostrar para a gente Beleza? Galera Deixe a sua opinião Deixe o seu like E não esqueça também Claro De se inscrever no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou